Eu hoje quebro essa mesa Mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia E eu aqui na incerteza Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Em mas E eu aqui na incerteza Eu hoje que vou chorar Eu hoje quebre essa mesa